Algo mais que a neve, algo mais que a neve Agora é de Mania, de Mania, de Mania, missionário para cá missionário também, algo mais que a neve Legenda Adriana Zanotto Com roupas que tão águas são Os pecadores remidos Que perante o seu rei já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve ser Algo mais que a neve 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 ser 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 E a neve ser Algo mais que 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 a neve ser E a neve ser Aleluia Algo mais que a neve ser Algo mais que a neve ser E a neve ser E a neve ser O próximo E a neve ser 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 Aleluia 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 E as palavras que eu necessito usar, mas não consigo ouvir, me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem descender por mim, todas as coisas sofreram para o bem, daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim, estou tentando, estou pedindo, sob essa dor que estou sentindo, meu coração, é meu ferido. Mas o meu clamor está subindo, todas as coisas sofreram para o bem, daqueles que amam a Ti. Tá bom aqui? Tá, tá, posso cair. Espírito Santo, vem orar por mim, estou amando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração está ferido. Mas o meu clamor está subindo. É o que? Glória a Deus! Vem ali. Glória a Deus! 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 Senta no carro! Senta no carro! É, que dá? Não manda você sentar no carro. Vai mandar ele sentar no carro. Volta agora. Volta agora. O que é que vai mandar você? Como você sabe? Vem ali… O que vai mandar há você? No senhor. Vem ali. Vem aqui, vai levar você a mão. Vem ali, pra caramba. Vem ali, pra caramba. Vem ali, pra caramba. Vem ali, pra caramba. Vem ali, vem lá. Ó. Vem ali, pra caramba, vindo lá. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque ela é clara. Não gostei muito. Que a graça, o amor, a consolação do Espírito Santo, esteja hoje e sempre com a amada Igreja, para honra e glória do Deus que Abraão, Isaac e Jacob, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. 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 Eu quero um mego lá, um mego lá, um mego lá, ele. Você pode tomar um banho, viu? Não, é todo mundo. Você. Você tem o meu batizão, vai. Olha a roupa dele, vai. Olha a roupa dele, vai. Ei, seu ser Lúcio, seu Lúcio. Todo mundo. Peguei, arregaça a porta. Ali, vai tirar, arregaça a porta. Ela é aqui, Maria. Ela é aqui, Maria. Ela é aqui, Mãinha. Estamos juntos. Com glória. Estamos juntos aí, ó. Brasil. Brasil. Diga-se, seja abençoado a essa nação. Seja abençoado a essa nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Tenha aquela minha porta de lado. Aleluia. Estamos juntos. Para que nossos inimigos vejam, né? Para que nossos inimigos vejam aí, ó. Porta-lhe-lhe. Porta-lhe. Bota-lhe. Porta-lhe-lhe. Estamos juntos aqui, ó. Porta-lhe-lhe. Não existe satanás, não existe... Não há barreiras. Não há barreiras que... Vitória! Vitória! Não há barreiras quando há união. Presta-libera. Quando há paz, quando há amor. Agora é só vitória. Agora é só vitória, é só vitória A luta acabou, a prova foi embora Agora é só vitória, é só vitória Nossa porta continua jovem, é titular também jovem Amém E eu estou no meio de dois jovens aqui Eu me tornei velho dentro desses jovens Tá chovendo Amém, vamos encerrar, né? A chuva! A chuva!